Música 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 O tubaro Ou também man eater Ou comedor de homem Jogo que você é um tubaro Tubarão Joguei o jogo todo aqui, ta só o comecinho dessa trama toda É uma O Ta O Espero que vocês curtam, muito obrigado pelo gostei Pelo comentário depois do vídeo, claro E no canal de live tem o jogo inteiro O tubaro Ei, au au, ele não bate, ele não pia Ele não muge Enquanto isso, nunca junto em Pierre Leblanc Conhecido por seus colegas pescadores Como Scaly Pit O meu pai caçava tubarão Eu caço tubarão Tá no sangue Tubarão, se tivesse alguém melhor nisso Você não tava aqui, né? Tubarão é isso aí mesmo O povo tem uma ideia muito errada do tubarão Tubarão Os cientistas dizem que a gente tem que coexistir Agora pensa, como é que vai coexistir com o tubarão? Tubarão O tubarão só quer uma coisa na vida Te matar, te comer E cagar você depois Eu considero Tubarão Isso que eu faço é uma honra sagrada E se eu pudesse eu matava mil Sou um cabra homem Mas não dá tempo não Mas não dá tempo não Tubarão é assim O tubarão tem uma ação Enferrujada Sai da minha frente Eu tô ocupado Amei Jeremias muito louco Caralho Nossa, muito bom Ó o tubaro, muito foda Este é um cabeça chata fêmea adulto Chata é você Tá, deixa eu só Deixa eu só Agora eu não cu A maravilha muscular Se move com confiança Por seu mundo aquático Uhum, uhum Uhum Eita porra Dá pra morder, ó Mordisca, mordisca, mordisca Um dourado Ô caralho, arrabada Arrabada Chifre, corre Nhaque Nossa Tartaruga Eu acabei de comer uma tartaruga, mano O que é R? Ah, eu vejo o que cada um dá Ah, mano O mundo animal, né mano É isso aí Rabada 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 Existe o comportamento mais comum A locação raposa Este cabeça chata faz uso criativo de sua poderosa cauda Aham, eu faço Sou mó foda Nade até a superfície na velocidade normal Para entrar no modo cortante Enquanto está no modo cortante É possível roçar a superfície da água Para perseguir a presa Roçar Eu vou roçar, mano Peixe papagaio, mano Que papagaio, que Tartaruga Nhaque Nhaque Eu to moedendo Ataque a grade Morre, morre grade, morre Tá Agora eu subo Isso A barbatana do tubarão é um lembrete sinistro de que o mar continua sendo selvagem e indomado. Eu tô aqui. Cabeça Chata. Realiza uma façanha agrobática digna de uma orca crueldos Olímpicos e abr ballotos exibidos em espetáculos de parques marinhos... Aperta o C försler Botas e descrevo de novo. Você pode ganhar velocidade se se arremeter em direção ao alvo. Segura e arremeter para manter a velocidade máxima. Humano. Aqui era aquele ali, ó. A velocidade do cabeça chata é impressionante para um grande predador marinho. Tá, só vamos esperar ele falar pra atacar o jet ski e matar os humanos de forma incrível, tá? Tem que descer. Vai ter que fazer isso aqui. Oh! Além de ser um espetáculo raro, ver um tubarão saltando da água também queima muitas calorias. Não! Olha, eu faço uns golpes. Nice, caralho, mano. Eu sou muito bonito. Olha, ah, mano, olha o que tem aqui, ó. Depois fala pra não matar. Olha o que tá enfiado em mim. Tubarão, segure num objeto. Tá, mas que objeto? Tem algum objeto aqui? Oh, caralho. Pode ser uma foca? Ah, entendi. Pode ser uma foca. Meu Deus do céu. Tá, eu posso pegar o dourado e dar a chicotada. E outra coisa. Nossa, eu dou um golpe duplo. Eu taco ela em outro lugar. Eu matei. Eu taco aqui. Viro na tartaruga. Taco os dois. Concluído. Aprender a nadar. Eee! Continue a nadar. Missão. Terror da baia. Mate os banhistas. Eba, já começamos bem. Vamos lá. Começamos bem. Turum. Purum. Chucu, 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 chucu. Ah, é ali. Vamos rapidão. Vamos rapidão. Rapidão. Nú, essa velocidade. Puta que pariu, mano. Rapidão. Rapidão. Consegui, tipo, fazer isso aqui? Nossa! Foi um? Aterrorize a praia. Não contou. É... Desculpa! Desculpa! Não contou. Oi, cara. Vamos conversar. Ai! Embora se saiba que os tubarões se alimentam de moluscos, peixes e focas, não se fala muito da sua propensão a se alimentar. Ah! Amiguinho. Nossa, girou brabo. Caralho. É pra fazer uns golpes brabo. Unicórnio inflável. Ah, eu quero. Eu quero brincar também. Ah. Oi, gente. Tô gostando disso aqui. Tá legal. Eu tô brincando. Caralho. Deve se enfatizar. Ai, que de violência direcionada é bastante incomum para um tubarão. Aham. Envia o caçador atrás de mim. O tubarão precisa de uma boa pancada no nariz. Vai pegar ele. Cheque. Sai! Ah, não, mano. Tubarão não, mano. Ei, combate naval. Para alcançar lugares mais altos, como com vestes de barcos, use uma arremetida no ar, pompa a superfície da água e arranque humanos dos seus barcos na mordida. Aperte shift enquanto estiver no ar para dar mais impulso. Oh, caralho. Eu apertei fechar em tudo. O cara ameaça. Ah, ok. Vem cá aí, tubarão. Pera, pera. Conseguindo alguma coisa. Caralho. Não. Volta. Vou quebrar o barco. Aí, peguei. É meu barco agora. Pera, pera. Posso fazer um negócio. Acho que eu vou pegar, ó, o caçador. Aí, eu consigo pegar ele e tacar nele. Aí, ó. Ele tá lutando mesmo. Nossa. Ô, caralho. Eu quero... Pera. Aí. É contigo, vamo lá. Aí. Boa. Foi bom, foi bom, foi bom. Tá fazendo algo, rosto. Ai, caralho, fiz errado. Pera. Pega você. Não. Vou pegar esse barão eu mesmo. Ah, nem a pau que ele vai... É ele. Xô. Xô. Ah, não, mano. É ele. Calma, calma, calma. Tô chegando com a janta aqui. Pera, mas é como? É ele. Ele me capturou. Nossa, vem pro pau, então, otário. Ai. É... Esse berra era do meu pai. Mas não é isso, tubarão, não. Não o que eu tava procurando. Como sabe? E eu sei lá. Não é o mais mitelo. Você acha que esse grandão é o mega? Nossa, que vontade de arrebentar esse cara. Oh, olha só. Vamos dizer que é graças a ele. Opa, tudo bom? O quê? Se fudeu, otário. Se fudeu, é, otário. É. E atrapalhado. Caio Leblanc. Muito atrapalhado ele é. Vai tomar no Man Eater. Adoro esse programa, mano. Ah, mãozinha. Ah, não. Sou eu. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pelo gostei. Pelo comentário. Botão de inscrição, título do canal. Clica aí. Valeuzinho, gente. Tubarão. Falou. Tchau.